Olá pessoal, seja bem-vindo ao meu canal. Então pessoal, quero falar o possível significado de você sonhar com pintinho morto, tá bom? Ou você sonhar com pintinho prematuro, que é aqueles sonhos onde você vê que o pintinho está machucado ou o pintinho nasceu de uma má forma, tá bom? Ou você quebrou o ovo e viu que nasceu um pintinho do ovo, porém o pintinho estava machucado ou doente ou estava prematuro, tá bom? Primeiro significado sonhar com pintinho morto. Então esse sonho tem um significado ruim, pois indica que grandes problemas estão chegando. Esses problemas podem ser tanto no trabalho quanto na vida pessoal. Infelizmente você pode ser traído por alguém muito próximo de sua confiança. Fique atento a tudo que está rolando em volta de você e mantenha a calma quando algo acontecer. Então pessoal, eu acredito também que o sonho com pintinho prematuro, significa que a pessoa não está sabendo lidar com sua própria vida também, tá? Em algumas áreas pode até ser questão da saúde também, quando você sonha com pintinho prematuro, entendeu? Significa também que nasceu algo é algo defeituoso, né? Quando um pintinho nasce. Então eu acredito que seja problema que a pessoa está enfrentando. Alguma coisa na vida da pessoa não está bem. Então possivelmente a gente também pode sonhar com pintinho morto, quando a sua vida está fora de controle, quando uma situação que você está vivendo está ruim, quando você está passando por problemas emocionais, quando você está com problema na sua saúde, também pode vir a sonhar com pintinho prematuro, tá bom pessoal? Eu não acredito que seja um sonho bom, sonhar com pintinho morto ou sonhar com pintinho prematuro, tá bom? Porque todo esse tipo de sonho pessoal está ligado à negatividade que você está vivendo, tá bom? Significa que a sua vida está com energia negativa, acredito eu, tá bom pessoal? Então não é bom, tá bom pessoal? Fiquem todos com Deus e até mais.